Sim, amor, eu vou em casa enquanto o professor Eu estou em casa, não é o pior do que me agora Eu te amo e você é minha mulher Eu faço amor, eu faço tudo o que você quiser Eu só te peço, eu não me deixo só Na minha vida, sem você, eu sei o que eu quero Eu não consigo mesmo, sem você aqui Oh publici, está aqui Enes para fumar mais também Se ele for de tudo que eu fiz E vai vir a ser, não é o continho Bair se abriu, sim, não é o amor Bate, luz, você, eu sei o que eu quero Se der a fi, o meu rato, eu ainda tenho que subir Eu sei, amor, eu vou para dar Pode sentir quem meestra, se eu for deção dançar Calha comigo, saia sem te fazer Se der castigo, é tudo que eu sei E às vezes vou alegrar Eu só te amo Senhor, eu te chamo de amor Eu tô em casa enquanto não se achar Explorando uma piada e se me adorar Eu te amo e você regras O nosso amor O meu Deus te dá, só me enche o sal Na minha vida sem você, esse carro no final Eu não consegui me pôr E sou você aqui Quando eu vou desprez Se der castigo, é tudo que eu sei Eu te amo e eu te amo e eu te amo Eu te amo e eu te amo e eu te amo 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL